E a pegada, e a pegada, e a pegada é diferente Eu cheguei no forró e aviste a novinha de longe Menina linda e o sorriso adendo um branco Eu cheguei logo nela, chamei pra sair Tamo lá na esquina, tamo lá no botequinho Papo, vai, conversa, vem E no final da noite, cê já sabe, meu bem Papo, vai, conversa, vem E no final da noite Esse teu beijo foi tão bom, tua pegada foi tão louca Foi brinco de amor que nós parou no hotel sem roupa Esse teu beijo foi tão bom, tua pegada Foi brinco de amor que nós parou no hotel sem roupa Então galopa, galopa no playboy Foi brinco de amor e normal Chucão do dói, então galopa Galopa no playboy Foi brinco de amor que normal Chucão do dói, que galopa Galopa, vai, galopa no playboy Vai brincar de amor e nós vai mais de quando nós Galopar, galopar no Playboy, hoje brincou de amor Você brincou de amor e nós parou no hotel sem roupa, hein? Então chama na bota que é piseiro Eu cheguei no forró e a vista é a novinha de longe Menina linda e o sorriso é deslumbrante Eu cheguei logo nela, chamei pra sair Vamos lá na esquina, toma no bodeguinho Papo vai e conversa, vem E no final da noite cê já sabe, meu bem Papo vai e conversa, vem E no final da noite Esse teu beijo foi tão com a tua pegada Foi tão louca, foi brincou de amor e nós parou no hotel sem roupa Esse teu beijo foi com a tua pegada Foi brincou de amor e nós parou no hotel sem roupa Então galopa, galopa no Playboy Foi brincou de amor e normal Che o contador doi então galopa Galopa no Playboy Foi brincou de amor e normal Che o contador doi que galopa Galopa vai, galopa no Playboy Vai, 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 vai brincar de amor e nós vai machucando doi Galopa, galopa no Playboy Foi brincou de amor Vai, 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 vai E a legada é diferente